Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vim trazer más notícias para vocês. Más notícias por quê? Talvez não para mim né, porque eu vou me dar bem no bagulho, mas talvez para vocês que curtem o canal, que gostem do conteúdo do canal, então eu tenho más notícias hoje. Vai ser um vídeo bem rápido, um vídeo bem curto, sem muita edição, sem muito bagulhinho que eu coloco aí nos vídeos. É mais para dar um recado para vocês, eu recebi uma carta aqui no correio do jogo da Oasis Jogos e eles viram o vídeo lá que eu estava falando mal do jogo, que estava falando mal da empresa, aquele vídeo que deu treta lá, deu muita repercussão aquele vídeo, então eu não esperava que fosse ter tanta repercussão atenção. Acabou tendo uma repercussão muito grande, foi parar lá nos escritórios da Oasis, então eu vou mostrar para vocês aí no jogo o que que eles me mandaram, se liga no bagulho. Tá aí na tela de vocês aí, a carta que eles mandaram, eles botaram lá na carta, se liga, vou ler aqui, vou ler rapidão. Olá Lumei, nós da equipe da Oasis Jogos estamos atentos à movimentação da comunidade e dos geradores de conteúdo de Naruto online, então quer dizer que eles estão de olho em tudo, estão de olho em tudo que é gerado com o nome deles. Então devido à repercussão do seu último vídeo, que foi aquele da treta que eu já comentei, resolvemos como um ato de boa fé para acalmar os ânimos em te presentear com uma simbólica quantia de cupom. Então o certo de que você irá entender nossa oferta e irá acessar os vídeos denegrindo nossa imagem. Então o que que eles estão querendo dizer com esse bagulho? Eles me mandaram 20k de cupom, mano. 20k de cupom, feio. É muito cupom, até gastei. Eu até gastei porque eu não sou otário, não sou idiota, já gastei o bagulho para eles não pegarem de volta, tá ligado? Já gastei tudo, ficou só um pouquinho na conta. E o que que eu tenho a dizer, mano? Eu vou acatar a Oasis Jogos, porque vocês estão ligados aqui. Aqui acabou a sinceridade agora, mano. Agora eu tenho o rabo preso com a Oasis. Então oasis não quer mais que eu fique falando mal dela. Então eu vou parar com os vídeos de Lumens sincero. Qualquer comentário de coisa de Naruto aí, eu vou apagar. Eu não vou querer mais saber de ninguém falando mal da Oasis aí nos comentários. Check-in, check-in de abril. Adorei a Tenten. Olha, melhor ninja que eles poderiam ter trazido. Skillbook de Tenten. A Tenten aí vai brilhar agora nesse patch. Então, cara, eu vou parar. Tá? Vocês podem escrever aí, não vou falar mais mal da Oasis. Então abriu agora. É só amor, só alegria. Eu tô com o rabo preso na Oasis, então Lumens sincero acabou. Agora o quadro vai se chamar Lumens vendido. Então brigadão quem assistiu. Valeu e até o próximo vídeo, rapaziada. É nóis, véi.